Meus filhos e irmãos, pastor Móbel, vou ler na palavra do Senhor, Hebreus capítulo 13, versículo 6 que diz E assim com confiança ousemos a dizer, o Senhor é meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrava dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais me tais atentando para a sua maneira de viver. Excelente eu tive dificuldade em dormir porque há mais de 30 anos eu tenho uma tristeza no meu coração por uma queda de obreiro que aconteceu uns 50 anos atrás. Você diria 50 anos atrás? É. Porque 50 anos atrás, 5 anos atrás, 5 meses atrás, quando um obreiro cai é uma coisa muito terrível. E no caso que estou relatando neste momento, é o caso de um obreiro chamado João Evangelista. Que viveu no Rio de Janeiro e fundou nove grandes igrejas, não contando as pequenas igrejas. João Evangelista aceitou Jesus e começou a pregar. Ele tinha pouca instrução teológica, mas ele começou a pregar. E lá onde não tinha o evangelho, lá estava João Evangelista pregando e evangelizando. O tempo passou e muitas igrejas se firmaram. E na cidade estavam os missionários e os obreiros mais sofisticados. E na roça, estava João Evangelista trabalhando incansavelmente. Porém, aconteceu uma coisa interessante. Os lobos cruéis que a Bíblia diz, que eles estão no meio do rebanho, começaram a ver que o trabalho de João Evangelista prosperava muito, crescia muito e começaram a desejar a posição dele. Acontece que eles não sabiam pregar, não sabiam ensinar, não eram destemidos, não sabiam cantar, nada. E João Evangelista era um homem trabalhador. Então, eles começaram a pesquisar a vida dele e ver se encontravam um ponto fraco. Alguma coisa que pudessem denunciar e derrubar ele. Mas não encontraram. E com o passar do tempo, eles criaram uma ideia. Qual era a ideia? É que João Evangelista tinha que ser afastado, porque ele estava começando a doutrina diferente. Acontece que isso era mentira. João Evangelista era um homem que não sabia quase nada de Bíblia. Era um homem muito simples, mas muito simples mesmo. Ele costumava dizer que ao invés de ser o suave haveria fedor. E ele pregava e Deus abençoava. Muitas salmas aceitaram Jesus. E hoje, onde ele passou, existem grandes igrejas. E aí, eles começaram a falar para os missionários no Rio de Janeiro que João Evangelista estava com a doutrina diferente. Era uma mentira. Uma calúnia. Mas eles foram lutando, foram lutando, até que, finalmente, tiraram João Evangelista. E, quando eu encontrei João Evangelista, ele estava no início da carreira. E ele estava posto para fora da igreja. Sim, porque quando eles querem tomar o lugar de uma pessoa, não importa se a pessoa vai para o inferno, para onde a pessoa vai, eles tomam o lugar da pessoa e acabou. E, o que aconteceu? João Evangelista olhou para mim, baixou os olhos e saiu. Eu senti, nos olhos dele, uma tristeza, uma amargura muito grande. E comecei a pensar, e comecei a investigar o que aconteceu com ele. A conclusão que eu cheguei é que a inveja que eles tinham daquele santo homem de Deus fez com que eles lutassem e derrubassem ele. Qual era a calúnia que ele estava começando uma nova doutrina? Sendo que ele sabia pouquíssimo de Bíblia. Agora, João Evangelista ficou na rua. Não tinha como sobreviver. Vocês sabiam que grandes igrejas que existem hoje, os fundadores terminaram na rua vendendo linguiça, outros vendendo sardinha, peixe, outros vendendo pamonha, Eu estou dizendo, meus irmãos, coisas que eu conheci. Quando fui ordenado ao ministério, infelizmente, um dos perseguidores de João Evangelista pôs a mão na minha cabeça, o que eu lamento muito. Porém, João Evangelista começou a vender as coisas na rua e terminou seus dias vendendo santos de igreja católica na rua. Eu segui a ver, isso me dói muito, porque na época que eu conheci, eu era tão jovem que eu tinha dificuldade em entender o que estava acontecendo. Hoje, quando eu falo com o Obranho sobre isso, sabe o que eles me dizem? Ele se desviou, né? Ele se desviou. Quem fala assim, ele fala de uma forma para se esquivar da responsabilidade. Ele não se desviou. Ele não cometeu nenhum pecado, nenhum deslize. Mas acontece que os líderes da igreja, naquela época, não tinham nenhuma cultura. Os missionários que supervisionavam o trabalho, um deles foi comer num determinado lugar. Ele nunca tinha comido pimenta. E puseram pimenta na comida dele. E quando ele sentiu o ardor da pimenta, ele começou a gritar, a abanar a boca, pecado, pecado, pecado. A partir de então, foi considerado pecado comer pimenta. Porque o missionário disse que era pecado. Mas ele disse que era pecado porque ele não sabia se expressar num português correto. Outro desses missionários, quando o obreiro do enteiro chegava para estudos bíblicos, para começar com a liderança da igreja, ele apertava a mão do obreiro, assim, e ficava segurando, assim, e botava a mão, assim, na veia do obreiro e ficava segurando. Dizia ele que se o coração do obreiro disparava, é porque ele andava fazendo coisa errada. E muita gente aplaudia, achava aquilo uma sabedoria extraordinária. Sabe o que é que eu digo? Aquilo era uma tolice ordinária. Sim, porque um servo de Deus que lidera igrejas e obreiros, independe do Espírito Santo. É, absolutamente, mas como ele não tinha o Espírito Santo, ele aplicava esse golpe todo. E muitos achavam que era muita coisa. Muito bem, João Evangelista, que fundou muitas igrejas, e parece que uma delas cresceu muito, se tornou, hoje, são nove grandes igrejas. E eu vou declinar até o nome das igrejas. E os perseguidores dele? Todos eles terminaram mal. Um deles chegou a ter uma igreja com dez mil membros. E quando ele saiu, deixou para o filho. Acontece, o filho, que não tinha dom nenhum, não tinha nada de Deus, não conseguiu levar a igreja em frente e fez a negociada. E, finalmente, eles deram dinheiro a ele, e ele entregou à igreja os missionários. E, depois, deram o bilhete azul para ele, despacharam ele, ele ficou sem a igreja e sem o dinheiro. O primeiro nome dele começa com A, e o sobrenome é um F. Eu deveria dizer o nome dele, porque ele é um péssimo pastor. Ele é um aproveitador da pior espécie. Um dia eu disse para ele, estude, se prepare. Porque um pastor tem que se vestir como pastor, tem que falar como pastor, tem que ensinar como pastor, e ele não tinha nada de Deus.